Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui novos efeitos gráficos para o GTA Trilogy efeitos Reshade, já compartilhei anteriormente para o GTA 3 e para o Vice City agora o Sanders, então vocês vão fazer o download, extrair e aqui na pastinha vai ter aqui os comandos do teclado, o Insert para ativar e desativar os efeitos gráficos a tecla Home você vai abrir o menu de configuração, caso você já souber mexer você mexe se não você nem mexe, nem aperta e a tecla End para carregar os efeitos se for necessário versão do Reshade é 4.9.1, DirectX 11, a mesma do Sanders aqui, da trilogia e eu deixei até uma foto aqui para mostrar as configurações que eu uso normalmente o brilho aqui e o contraste aqui, eu já vou explicar o porquê vai vir os arquivos, você vai colocar dentro da pasta Sanders do seu jogo do mesma forma que vinha aqui, Game Face, Binárias, Win64 e os 4 arquivos então você vai colocar isso aqui do jeito que estiver aqui, vai ficar junto com o arquivo de inicialização olha aqueles aqui, a pasta, Jim e os outros dois aqui, ok? só isso, coloca do jeito que estiver aqui, igual a este e aí é só iniciar o jogo, ele automaticamente já vai ativar os efeitos gráficos ele já vai iniciar, então o menu vai ficar meio estranho quando você ver a primeira vez, por causa dos gráficos, os gráficos trabalham durante o jogo não quando está pausado, então fica estranho carregou, vai aparecer esses negócios aí que é do Reshade piscando, é normal, é assim mesmo desativar, insert, fica normal, está vendo? aperto insert de novo, ele ativa tecla home, aparece aqui o menu, se você souber mexer, você mexe, ativa ou desativa para você ver, tem todas as configurações aqui do Reshade eu deixei para vocês fuçarem, se vocês quiserem, tá? claro que se você fuçar, quando fechar o menu aqui vai altamente salvar as configurações que você tiver se você tiver feito errado, vai salvar errado então, apesar que você tem o download aí, é só colocar de novo os arquivos tecla end, ele carrega do zero de novo aí todas as configurações que estavam, tá? e é isso aí aqui no Opções, como eu estava dizendo eu vou mostrar aqui no Ultra tudo no Ultra e aqui vai ter, ó o brilho e o contraste que eu costumo utilizar aqui nos meus vídeos, tá? mas, originalmente, ele vem assim se você nunca mexeu, ele vai estar assim no meio, tá? e eu não sabia que tinha que mexer nisso aqui para tirar aquela escuridão do jogo porque o jogo fica muito escuro tá? então, eu deixei assim eu vou iniciar assim, só para vocês verem, tá? isso daqui você vai ajustar conforme o seu monitor ou a sua televisão aí que você estiver jogando no seu PC você vai utilizar o controle da sua televisão ou do seu monitor a tecla e vai ver se o brilho está acima de 50, 60 ou abaixo de 50 se estiver abaixo de 50 pode aumentar para 60 e o contraste se está alto se está baixo demais tem que aumentar no seu monitor e as cores também se não está acima de 50 normalmente fica no 50 toda a TV se estiver muito acima tenta deixar no 50 para ver tá? porque senão você vai ver que está muito colorido e pode achar que é aqui o jogo e não é é o seu monitor e depois você vai vir aqui ajustando conforme a seu gosto tá? porque eu não sei qual é se é o seu monitor é de LCD se é de LED se é OLED ou é tubo normal não sei né? não sei nem se dá para usar tubo hoje em dia né? e a resolução também eu não sei qual que é se é Full HD se você está jogando em 4K se está em HD 720 pixels então tá vou até iniciar aqui só para ver onde é que vai iniciar está ativado já os gráficos e já iniciou então aqui é o jogo já com os gráficos ativados tá? vou até deixar parado um tempo só para vocês verem os detalhes está tudo muito mais nítido vou desativar e aqui é o jogo original olha a diferença tá? mais embaçado menos cor vou ativar tá? eu não deixei as cores também muito fortes para não ficar nada estourado aqui quando você mexer no brilho ali no contraste do menu do jogo tá? então aqui o jogo tá nos conforme tá? essa animação aqui que está fazendo o CJ fechar o olho quando tu anda né? olha aí tá? então aqui está o jogo vou mostrar aqui agora as configurações de brilho você vai ajustar aí no seu PC isso aqui você pode aumentar o brilho todo diminuir todo o contraste para ver como é que fica o brilho vai ficar muito claro tá vendo? lembrando um detalhe eu estou aqui nesse exato momento no clima ensolarado com céu limpo tá? existe esses sheets sheets você ativa digitando no teclado clima ensolarado e céu limpo para ficar assim outros climas pode deixar o jogo mais com a tonalidade diferente tudo então estou demonstrando o jogo em clima ensolarado ok? o brilho muito forte já não combina tanto vou diminuir o brilho para vocês verem pronto olha a escuridão que fica escurece tudo isso uma hora da tarde está de dia vou aumentar o contraste para vocês ver o que acontece olha só o contraste ele força demais as cores o preto fica muito vivo muito concentrado as cores ficam muito fortes então acaba escurecendo tudo aqui é só as cores muito forte a escuridão fica muito forte até a iluminação isso aumenta o brilho olha aí contraste o brilho tudo muito forte muito estourado as cores ficam estouradas a iluminação o preto fica muito estourado essa cor por isso que eu deixei inicialmente para vocês ajustarem naquele jeito o meu padrão que eu utilizo é aquele se você nunca mexeu nesse brilho e contraste no jogo ele vai vir assim inicialmente quero que nós todo mundo estava utilizando assim esse aqui é o modo original vou desativar o NB Series e assim é o jogo original quando você faz o download o pessoal estava achando muito escuro o jogo mas era só aumentar o brilho e diminuir o contraste ativado agora eu vou utilizar as configurações que eu gosto essa daqui aqui e aproximadamente aqui essa daqui é o que eu uso para tentar deixar o mais parecido possível com o clássico não tem cores estouradas iluminação é clara você vê todos os detalhes do cenário e por aí vai como ainda não dá para remover os efeitos gráficos originais que vem que fica desse jogo meio escuro eu tive que adaptar esse reshade entenda que é uma adaptação porque os gráficos originais deixa tudo estranho as cores aqui os veículos e tudo mais mas com esse reshade como fica bem nítido o veículo os detalhes do veículo eu vou desativar o NB Series está desativado e vou ativá-lo olha aí como fica bem mais bonito bem mais detalhado até o reflex dá uma revivada o reflex é pixelizado mesmo isso aqui é do jogo não é do reshade é que o reshade deu uma revivada mais aqui nesses reflexos do veículo por isso que está assim mas está bacana é uma adaptação que para ajudar enquanto não sai nenhum NB Series mesmo ou alguém consiga remover esses efeitos gráficos originais aí se conseguirem remover aí eu mando outras configurações novas de gráfico porque os gráficos que estão aqui alteram muita cor tira tudo a cor original dos veículos tudo eu vou demonstrar para vocês uma coisa olha como fica bonitinho ali interior você vai ver tudo a noite pode ser que fique mais claro do que o normal aí você tenta equilibrar ajustando o contraste e o brilho ali do menu do jogo depois eu já mostro para vocês deixa eu ver as cores pior que não vai dar para mim aqui é um vermelhão certo eu vou sair com o veículo vamos ver se esse vermelho fica não fica igual o que está lá dentro está vendo a tonalidade o carro ficou cinza está vendo que coisa horrível vou desativar o reshade para você ver que não é o reshade olha a escuridão vou ativá-lo está vendo a cor que fica o veículo zoado isso aqui é os gráficos do próprio jogo originalmente não deixa o vermelho vivo eu queria aquele vermelhão vivo mesmo se eu não tivesse vinil as cores não ficam as mesmas que são pintadas quando eu entro de novo com o carro olha o vermelho que está é o mesmo que estava lá fora eu vou lá nas cores e altero já nem me dá mais as cores certo vou colocar o branco vamos ver se ele altera de novo o vermelho já nem vai já bugou não fica as cores vamos tentar trocar aqui a pintura vamos botar esse preto aqui isso aqui a gente sabe que é preto e a cor branca para poder destacar vamos ver se fica igualzinho que está aqui dentro o preto o carro fica cinza está vendo o vermelho fica fraco o amarelo fica todo cinza o carro não fica preto está zoado está zoado tá então mais o importante que os novos gráficos aqui você pode ir você pode ir fuçando aqui conforme você quiser cadê aqui sempre confunda aqui o menu pode aumentar mais um pouquinho vou deixar na metade aqui o contraste para dar uma forçada no preto e nas cores ele continua cinza mesmo aumentando o contraste ele não fica preto o carro pelo menos consegui deixar mais nítido mais bonitinho tudo o jogo é bonito dá para fazer efeitos gráficos impressionantes aqui estilo aqueles gráficos do gta 5 que são hiper realista porque essa engine ajuda e muito na iluminação aqui dá para fazer muita coisa se não fosse a rockstar ter terceirizado praticamente para a grove street fazer porque eu já falei no vídeo anterior que a grove street não tem culpa por esse gta está sim a grove street games é especializada em mobile todo mundo já sabe hoje em dia que o pessoal mexe em mobile e o foco desse gta também é para mobile só que só vai ser lançado futuramente então eles fizeram gta conforme o estilo mobile que é esses pedestres horrorosos que a gente vê em full hd eles ficam ridículos só que eles foram feitos e ajustados pensando no mobile para ver num celular desse tamanho esses pedestres ridículos olha aí como vai ficando bonito vou desativar olha desativado ele fica xoxo sem vida embaçado ativado mais bonito mais vivo ele trabalha no ambiente inteiro tem até ray tracing aqui que dá reflexos no chão mas fica tudo estranho mas tem como acionar o ray tracing aqui sim que eu já vi tem aqui nesse reshade a opção de ray trace mas eu não vou colocar coloquei só configurações básicas para poder rodar em qualquer pc lembrava lembrando que aqui eu estou testando no ultra e o reshade não tem configurações para deixar no pc fraco ou pc forte é só arquivos de carregamento aqui de efeitos nossa olha levando a estrutura 3d olha o carro afundando olha será que está mal posicionado será que está mal posicionado aqui a colisão do cenário vai ter vai ter que ter muito patch de atualização eu estou andando aqui só para vocês verem conforme for passando a hora como vai ficando mais bonito a tonalidade da iluminação do amanhecer do anoitecer as nuvens você enxerga tudo então como eu disse as cores não estão muito estouradas só vai ficar estourada se você aumentar o contraste aqui no menu no máximo eu deixei no meio que é o padrão e é isso que vocês estão vendo se eu aumentar demais o contraste vamos deixar por aqui vai ficar um vermelhão bem forte a noite pode até enganar e ficar bem mas quando for de dia aí você vai ver muitas cores estranhas então eu deixo aqui eu posso fazer o contrário também deixar assim vamos ver olha aí já ficou mais claro eu diminui o contraste deu uma tonalidade mais clara vou desativar o NBC está aqui e ativado eu quero que fique a meia noite logo ali para a gente ver os prédios coloquei também um efeito de embaçado deixa eu mostrar para vocês que é esse focar o Dolph aqui tirei as árvores os prédios ficam nítidos também se ativar fica embaçado para ajudar porque vocês podem estar é que eu esqueci de colocar aqui mas tem um fog fix da Mixmot que eu já compartilhei que coloca neblina para você não ver a praia a onda do mar reto desse jeito ridículo está vendo existe o fog fix que eu já compartilhei só que eu esqueci de colocar aqui aqui o que fica bom é o fog fix mais alto que tem a distância mais longe tá eu acho que fica mais bacaninha aqui mas vocês usam o que vocês quiserem eu já fiz vídeo vocês vejam aí no meu canal tá então já está chegando a meia noite não vejo problema nenhum em jogar a noite com a noite clara assim não vejo eu gosto de enxergar todos os detalhes aqui do jogo tá mas tem gente que quer ver a noite bem escura né então só aumentar o contraste ou diminuir o brilho você vai ajustar conforme o seu monitor como eu já disse ó os faróis batendo nas plantinhas aí criando sombra é muito top ó ó o reflexo dos faróis a sombra na é muito 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 top a engine nova né ver o sandras assim desse jeito né ó os faróis a sombra batendo na árvore né só não tem os reflexos solares ainda pelo que eu vi né igual o gold race que eu já compartilhei para o GTA sandras clássico reflexos solares passando através do do das árvores né olha aí o céu já ficando bem de noite tá ó o veículo vamos colocar bem escuro mesmo diminui logo esse brilho aqui olha aí que escuridão né para quem gosta de escuridão então então efeito de embaçada aí ó para poder disfarçar essa distância do horizonte muito nítida que estava né só para combinar mesmo ó opa ah tá que susto ó a iluminação no reflexo do veículo que da hora o reflexo do semáforo vermelhão parecia uma pintura candy vermelho quer ver o contraste mais alto cadê meu Deus ó no meio aqui ó olha aí ó como fica escurão né eu não acho tão legal não mas tem gente que gosta então é isso aí e as minhas configurações que eu utilizo que eu não vejo problema nenhum de utilizar é aqui ó aqui e aqui ó pronto é isso aí ó eu jogo assim não vejo problema nenhum deixa eu iniciar aqui em um outro local né igual vocês já viram de dia e de noite deixa eu ver se eu tenho um local diferente aqui deixa aqui essa casa é bugada mesmo ó vou desativar pra vocês verem ó desativado e ativado ó dentro dos interiores pode ficar estranho isso é normal também igual o menu né apareceu umas sombras estranhas aqui embaçada isso é normal os interiores é bugado mesmo mas quando sai pra o jogo mesmo onde mostra a engine né aí já fica mais bonitinho aqui se eu não me engano o clima não está ensolarado diferente do que eu tava demonstrando tá no normal eu acho não sei então você já vê que o tom tá diferente então o clima do cenário também influencia na iluminação né time sick quem conhece do gta clássico já sabe o que eu tô falando time sick então tem vários climas aqui que vai influenciar né deixa eu ver se eu consigo ah iu fr v q s vamos colocar na chuvinha aqui fix pra vocês verem como é que fica legal né olha como a chuva coloca um fog né escurece a distância do horizonte né o fog fix mas eu tô sem o fog fix aqui isso aí é original do jogo esse escurecimento da distância do horizonte as poças de água certo eu vou colocar o clima ensolarado i c i k p y h ativou olha aí o clima ensolarado sumiu o fog fix da chuva né mas tem um parece que ainda tem um fog não é do nb séries parece que ainda tem um leve fog certo fog que é um efeito de embaçado na distância do horizonte vamos colocar aqui céu limpo a f z ll q ll vamos ver se dá alguma alteração essa daqui é céu limpo não deu muito não mas é isso aí pelo menos agora tá bem mais claro né e é isso aí galera ó como fica bonito né se entrar aqui nas gramas ó que bonito assim que deve ser o jogo bem claro você pode enxergar bem mais bonita as cores as cores não estão estouradas tudo equilibrado o bloom não pode estar muito forte então dá pra deixar o jogo bem bonito hein já devia vir assim originalmente né ó ó e o sol aí os reflexos solares beleza então galera link na descrição do vídeo ative o sininho deixe seu like aí se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito beleza para poder fortalecer então fui e ó ó ó ó